É o DJ Pereira, onde não? Cê é papo de baile, ela é especialista, só cola com as gatas Esse time é uma delícia durante a noite São vários combos que ela vão chamar Vão chamar, vão chamar pra dançar Vão chapar, vão chapar, se acabar Vão chamar, vão chamar pra dançar Vão chapar, vão chapar, se acabar Elas jogaram a bunda e bateu Bumbum, tudum, bum, bum, que é eu Elas jogaram a bunda e bateu Bumbum, tudum, dum, bum, bum, que é eu Bumbum, tudum, bum, bum, que é eu Bumbum, tudum, bum, bum, que é eu Bumbum, tudum, bum, bum, bum Elas jogaram a bunda e bateu Bumbum, tudum, bum, bum, que é eu Cê é papo de baile Ela é especialista, só cola com as gatas Esse time é uma delícia durante a noite São vários combos que ela vão chamar Vão chamar, vão chamar pra dançar Vão chapar, vão chapar, se acabar Vão chamar, vão chamar pra dançar Vão chapar, vão chapar, se acabar Elas jogaram a bunda e bateu Bumbum, tudum, bum, bum, que é eu Elas jogaram a bunda e bateu Bumbum, tudum, bum, 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 que é eu Bumbum, tudum, bum, bum, que é eu Bumbum, tudum, bum, bum, que é eu Bumbum, tudum, 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 tudum,